Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, olha que eu recebi hoje de troco, vocês conhecem essa moedinha aqui de 10 centavos do ano de 1995, não conhece não? Então vou apresentar para vocês, aqui ó, é a moedinha da FAO, 1995, olha só, a moedinha de 10 centavos, por isso que eu falo, vocês tem que prestar atenção no troco de vocês, eu já tive essa moeda aqui, é essa de 10 e é de 25, só que eu recebi, eu fiz um vídeo aí há uns três meses atrás, recebi uma oferta muito boa, né, irresistível, acabei negociando e fiquei sem essas moedinhas e hoje, comprando um pãozinho ali, aí olha o que eu recebo de troco, algumas moedinhas e recebo essa aqui, olha, mas a gente fala que essas moedinhas não circulam mais, claro que circulam, muita gente não conhece, de repente ela estava guardada em cofre e nessa época assim de pandemia o pessoal vai tirando, vai jogando aí para a rua, entendeu? E hoje eu tive a felicidade de encontrar essa moedinha aqui de 10 centavos da FAO do ano de 1995, tá? Tá aqui as duas para vocês verem, que não é mentira, as duas de 95, tá? Essa aqui normal e essa aqui, ó, moedinha da FAO, tá vendo? É dos 50 anos da FAO, 1945, 1995, alimentos para todos, vamos ver o valor dessa moeda, vocês querem saber o valor dessa moeda? Então antes, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, você que já me conhece, sabe que eu faço vídeos de qualidade, então não esqueça de dar aquele like, aquele joinha que é muito importante para a plataforma, lembrando que estamos chegando aí na marca de 100 mil inscritos, hoje eu passei de 97 mil, então a gente está se aproximando aí, a gente vai ter aquela brincadeira dos 100 mil que eu já prometi para vocês, hoje eu fui lá embaixo na cidade, garimpei umas moedinhas aí para completar uns joguinhos que eu estou fazendo e semana que vem a gente vai ter tudo bonitinho para mostrar para vocês, então vamos para o catálogo vocês verem o valor dessa moeda aqui, então por que a diferença de preço? Essa aqui teve a quantidade de cunhagem 239 milhões, tá? De 95, só que essa aqui, essa aqui também de 95, teve apenas 1 milhão de peças cunhadas, então 1 milhão transformou essa moeda em peça rara, então vamos para o catálogo vocês verem o valor dela, então essa peça aqui já deu uma circulada, essa já é uma peça soberba, não é mais flor de cunho, então olha aqui o valor delas aqui ó, 1995, 80 reais de uma MBC, 100 reais de uma soberba e 150 uma flor de cunho, mas nenhuma peça dessa deve ser vendida por menos de 100 reais independente do preço dela, moeda linda, moeda rara, não se acha em qualquer lugar por aí, é a segunda vez, segunda não, é a terceira vez que eu consigo pegar uma moeda dessa, moeda muito difícil, né? Eu tive duas, não tinha mais nenhuma, agora eu tenho essa, ok? Agora eu vou ter que correr atrás daquela moedinha de 25 centavos. Então foi só para dar notícia a vocês, estou feliz da vida, então obrigado a todos pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hoje tem mais um vídeo fantástico, vídeo sensacional das 7 horas, quero contar com todos vocês lá, hein? Eu ganhei uns brindes bacanas aí, vou mostrar ainda para vocês no próximo vídeo. E aí, moedinha da FAO, ano de 1995, 10 centavos, pensa que ela não existe? Olha só ela na minha mão aqui, ó, recebi de troco hoje.